Música Cancela o apocalipse, ele não desmerece Tu és o vírus que os merece E tu? Eu não Falo com Deus na boa, dado sempre na primeira pessoa Cancela o apocalipse, ele não desmerece Liberdade, expressão, ouvisos, que os merece Estresse que eu sinto, até eu respiro Calaixo de petróleo, respiro É o alívio Economicamente escrevendo, eu vou falando Até quando tempo for dinheiro e depositar relógios no banco As nossas conversas acabam sempre nesta cultura, eu amo-a A minha dor é sonora, são cozinas de carros e apitos do metro Descobri na internet que meu vizinho é arquiteto Tudo baixo é pedófilo, não é irónico? Antes da novela disse-me a boca da Manuela Este planeta vai comprar no pensamento Se lhe na mão, compra lente, paga depois, temos tempo Caga nisso ao revolucionário utópico Eu sou dos que trabalham para tu poderes amar o ócio A economia é global e também as transformações Falta a minha vontade, só que me sobrem corporações Ambiente de chubá, cidade de árvore é tóxica Desastres naturais escondidos, eu sou a glória A história ensinou-nos a amar os nossos filhos E os filhos dos nossos netos Será que os amaremos quando forem mais ao peso? Obcecados, obviamente obscuros Cada vez menos peludos, conservados em cazulos Cancelem o apocalipse, ele não os merece Tu és o vírus que os merece E tu? Eu não, eu falo com Deus na boa Eu trato sempre na primeira pessoa Cancelem o apocalipse, ele não os merece Liberdade, expressão, é o vírus que os merece Estresse que eu sinto, até eu respiro Galões de petróleo, respiro Não há um alívio Também passei nesse shopping onde vos olho Olhos nos olhos, seis programas Para os acts de cinemas Telemóveis, pilas Aumentam o cancro da mama Mulheres abandonam as cozinhas Quem tinha algum crédito agora rende São uma evidência Ficamos juntos nesta época e prevalecem na insistência Putos que nascem subdotados Inversamente angustiados Troca oxigênio, playstation Net, carros E surge a minha dúvida em relação à cemento Se o futuro que lhe espera seja reduzido como o presente Mas não, eu não vou pensar nisso agora Eu vou cancelando o apocalipse Vocês sentem em meia hora, tudo e transmóveis Vacias o conteúdo Sabes qual é a taxa de C5 Talvez vocês querem tudo Irónicas, lamúrias Emissónias que não curas Material é real e é medido no que suas Complexo no condimento Mas concentrado no contexto A capitalizar um condomínio pelo mais digno do pretexto Não é que não valorize Mas era de especulação Homens secretários controlam a população O clandestino, o clínico Cancelam o emprego cínico O orgulho é que o meu ponto Estes afogam-se no vinho O peso físico de um cartão é mínimo E eu reconheço que ainda devo 3 stars de shopping domingo Com um salário tão real como a inflação Amónima de muitos outros critérios de convergência Refletidos em taxas de juros e compras No PMC mais próximo são 30 anos de penitência E galões de petróleo são a versão mais humanamente possível De um alemão chamado Adolfo Mais um euro é necessário para eu encher o depósito Aumentam os transportes e os pacotes de chiclas Não tens os rastros do mundo louco Homens frouxos aceleram os reatores do armastão Segues pela lei da força Surtos à voz da razão Ausentes com os alheios aos manifestos do não Ao poder que se obtém por linhas tortas A descarada repetição de transformar fontes de vida em leitos de águas mortas Viver assim não presta A maldição de sangue se envenenar O desbaratado à floresta Noites do século XXI pior que no primitivo princípio E não se traduz em prática a salvação do que resta O que importa ao homem ganhar o mundo Se na lei em que vai fatalmente que irá Humilhado na alma e no corpo vencido E no penúltimo relâmpago gritará desiludido É tarde demais